E aí, marombada, sua amidade? Bora me ajudar a bater os 59 mil inscritos aqui do canal? Então se inscreve aí, ative o sininho, deixa aquele like e um comentário pra ajudar na divulgação do vídeo e chegar em muito mais gente. E no vídeo de hoje, Kaique Pro manda o papo sobre o shape de Ed Palmeira e opina. A fera tem chances no Olimpia? Já o Vancouver Pro ontem pegou fogo pela Open e Classic Physique. Bora dar um giro e ver o que rolou? E o monstro, Glessin, fez um guest posing no Atlanta Pro. Teve críticas. Já Zanka viaja esta semana para Tijuana e ele comentou sobre essa finaleira. O cara está confiante. E você aí, tá precisando de um contato de confiança? Eu utilizo o G-Farma, o link tá na descrição. E este vídeo tem como parceiros a Upsports.bet, o site de apostas esportivas que mais cresce no Brasil. E a madrugão suplementos. Se liga aí nessas artes que fizeram comigo atrás. E estes precinhos? Agora não tem desculpa. Corre lá agora mesmo e use meu cupom N para descontos exclusivos. Ontem, saiu um vídeo pesadíssimo no canal de Edivan Palmeira, onde o cara mandou um treinaço com nada mais, nada menos que Kaique Pro. E em meio ao vídeo, Kaique mandou o papo. Edivan, tem chances no Olimpia? Tendo a visão dos atletas que você viu no Olimpia, mano, no ano passado, você acha que o Ed, na condição que ele tá hoje, ele dá trabalho? O que você acha que ele, tipo assim, pode chegar melhor no Olimpia? Ele já sabe os pontos que ele tem que melhorar. Eu acho que, tipo, ele melhorando, ajustando um pouco as poses ainda, eu acho que isso que vai fazer a diferença. Porque físico, mano, ele tem físico pra estar ali brigando com qualquer um. Cintura fina, cintura escapular larga, condicionamento tá ótimo, volume bom também. O negócio é, o que eu sempre falo, chegar bem no dia. Porque em momentos de preparação, o Ed próprio mesmo pode olhar e falar, caralho, mano, esse físico tá animal. É assim que eu me sinto, tenho certeza que é assim que outros atrassem, tipo, mano, se eu trazer esse físico que eu vi hoje, no dia do campeonato, eu acho que ninguém me bate. Eu tenho toda a competição no mundo, eu acho que ele vai entrar no meu melhor físico, eu acho que você ganha de qualquer um, qualquer um mesmo. E é isso que eu tento passar por Ed também, tipo, porque ele tem físico, eu tenho o beijo, tá ligado? Então, não, mano, é só continuar fazendo trabalho, consistência, persistir, consistência, mas pra quem ama essa porra, é fácil, tá ligado? É, Marombada, e aí, você concorda com as palavras de Kaique? O cara conhece bem o Mr. Olympia, sabe o que fala e não passa pano. Mas e aí, na sua opinião, Ed pode ou não pode dar trabalho? Já ontem, no Vancouver, o Prope pegou fogo. E aí, em Valieri, o cunhadão de Seban levou a melhor na outra, em uma briga acirradíssima com o top 2, Antoine Valante. Os dois estavam em uma ótima condição, muito volume muscular e bem secos. Já pela Classic, o chinês foi muito elogiado pelo seu shape e condição, e também levou a melhor em terras canadenses. Shen Kang chegou com boas pernas na condição e levou sua vaga para o Olympia 2022. Muitas pessoas vêm elogiando o chinês, inclusive Seban, que mandou umas palminhas ali em um post do cara dias atrás. Será que o cara pode dar trabalho no Olympia? Já o Monstro Blessing fez um guest posing no Atlanta Pro. Ele que venceu dois shows seguidos, o Indy Pro e o New York Pro, de maneira insana e incontestável. Mas foi criticado neste guest posing por algumas pessoas por não estar na sua melhor forma. Bom, se liga aí no shape do Monstro. Música 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 Mas seu coach, George Farah, saiu em sua defesa, dizendo que o cara não estava na sua melhor condição, pois após suas conquistas, deu uma maneirada para cuidar da saúde, e prometeu que no Olympia teremos a melhor versão de Blessing já vista. É marombada, mas e aí? O que você acha de Blessing no Olympia? Se chegar daquele jeito no estilo Indy Pro, vai dar trabalho ou não vai? E pra fechar o vídeo, Zanca viaja nesta quarta rumo ao México. E ontem em seu Instagram, deu mais uma palavrinha sobre o assunto. Fala galera, boa noite pra todo mundo. Pô, tô sumidaço aqui, meu Deus. Mas é isso, né gente? Quem me acompanha mais tempo aí sabe que o negócio tá pegando aqui, eu dou uma sumida, uma desligada. Entra na caverna, né? Mas é... É buscando, gente. Tô trabalhando, pode ter certeza que eu tô aqui cada segundo, cara. Tô pensando cada minuto, tentando criar alguma coisa pra eu ficar melhor, sabe? Tô querendo fazer mais, hoje não tem mais o que fazer. Mas eu quero mais, eu tô buscando isso e eu quero muito apresentar o melhor. Eu quero muito estar naquele palco e... E mostrar realmente que eu evoluí. O que eu não consegui mostrar na ESPO. Tá chegando, gente. Tá chegando. Sete dias aí, ainda tem um cardio hoje e mais uma refeição. Valeu. Estamos na torcida por Zanka, Marombada. Ele, como disse, vai mostrar sua melhor condição já vista. Mas e aí? Tá ansioso? Acha que dá bom pra nós? Vem vaga pro Olímpia? Comenta aí. E se você chegou até aqui, já sabe, se inscreve aqui no canal pra não perder nada do mundo da Maromba. Um grande abraço, Marombada.